Música Estela Cacau, todo um bate, parabéns para Jefferson Cavalcante, venha aí que emoção Estela Cacau, todo um bate, parabéns para Jefferson Cavalcante, venha aí que emoção Estela Cacau, todo um bate, parabéns para Jefferson Cavalcante, venha aí que emoção Estela Cacau, todo um bate, parabéns para Jefferson Cavalcante e os amigos também aqui comemorando Nesta tarde de sol na capital cearense Estela Cacau, todo um bate, parabéns para Jefferson Cavalcante, venha aí que emoção Estela Cacau, todo um bate, parabéns para você Música 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 Música